Quando acontece alguma ocorrência, é comum as pessoas procurarem as delegacias ou o plantão policial para registrá-las. Mas o que muitos não sabem é que em casos como injúria, calúnia ou difamação, furto perda de documento, furto perda de celular, furto de veículo e furto de placas de veículos, o boletim de ocorrência pode ser feito pela internet. Nesses casos, o boletim de ocorrência pode ser feito pelo site www.policiacivil.sp.gov.br e tem o mesmo valor jurídico dos boletins feitos nas delegacias. No entanto, fico alerta. Essas ocorrências que podem ser registradas eletronicamente devem ser verdadeiras. Caso contrário, a Delegacia Eletrônica adverte que a falsa comunicação de crime configura crime, conforme previsão no artigo 340 do Código Penal Brasileiro.